991 11 14 43, você que está assistindo a TV Leste pela TV aberta e no facebook.com barra TV Leste, você pode mandar sua mensagem pelo WhatsApp da TV Leste. Antes de eu ler a mensagem, deixa eu mandar um abraço de carinhoso para a dona Luzia Afonso, a sogra do nosso amigo de trabalho aqui, o Josué Pereira, que trabalha comigo no estúdio no MG Record, Josué Pereira, falou para mim, manda um abraço para a minha sogra, ela te assusta. Está mandado um abraço, Josué, viu, dona Luzia Afonso? Um abraço para a senhora, viu? Deus abençoe ela, que é de São José da Safira e mora no bairro Palmeiras, aqui em Governador Valadares. Dona Luzia Afonso, a sogra do Josué Pereira, 991 11 14 43, manda sua mensagem, eu vou ler aqui na tela. Vamos ver a primeira, seu Valber. Boa tarde, Saulo, tudo bem com vocês? Tudo bem, dona Marlúcia, que tal vir aqui comer um pastel assado e tomar aquele suco de acerola? Olha só, nessa hora, hein, dona Marlúcia, o estômago lá nas costas. A senhora mostra essa foto para a gente aqui no Balanço Geral. Abraços a toda a equipe, nota mil, obrigado pela mensagem, dona Marlúcia. Muito obrigado pela audiência da senhora e de toda a família. Vamos à próxima mensagem? Boa tarde, Saulo, mando um abraço para meus amigos, sou Ericlis. Todos nós somos fãs do Balanço Geral. Um grande abraço e Deus abençoe sempre. Estou aqui só saboreando uns peixinhos. Que peixe é esse, Ericlis? Obrigado pela mensagem, viu? Obrigado pela audiência sua e de toda a família aqui no Balanço Geral. Acompanhamento com limão, olha só que bacana. Outra mensagem, Valder, vamos lá? Olá, sou a Enilda. Parabéns, Saulo, você também é um ótimo apresentador. Obrigado, dona Enilda. Amo você assim como amo o Nico. Obrigado, viu, pelo carinho. Sucesso para você e sua equipe é maravilhosa. Deus abençoe, beijo. Um abraço, dona Enilda. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência da senhora. Continue assistindo o Balanço Geral e também o MGRCOR 5 para 7. Outra mensagem? Oi, Saulo, manda um abraço para a galera que roda no aplicativo, né? No app, que é o aplicativo. E manda um beijo para a minha mãe que não perde um programa seus. Gui Maria é o nome dela. O Júnior está mandando um abraço para toda a galera que anda no aplicativo. Ô, Júnior, um abraço para você. Um abraço para todos os profissionais aplicativos, né? Que trabalham como motoristas de aplicativo. E um abraço para a dona Gui Maria, mãe do Júnior. Todos assistem o Balanço Geral. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Próxima mensagem. Boa tarde, Saulo. Sou a Maria de Lourdes, aqui de Era Nova, em Alpercata. Todos os dias assistimos o Balanço Geral, o programa Nota 10. Sempre trazendo informações para a gente. Parabéns, Saulo Bernardo, por fazer muito bem o seu trabalho. E parabéns ao Nicometes. Deus te abençoe. Obrigado, dona Maria de Lourdes. Nicometes, feliz. Isso, lembrando, está de volta amanhã, quinta-feira, dia 22. Ele volta, está de folga ontem, esteve de folga ontem, está de folga hoje. Estou aqui substituindo o Nicometes, graças a Deus. Obrigado pela mensagem da senhora. Obrigado a todos de Alpercata por assistirem o programa, que é líder de audiência na hora do almoço, o Balanço Geral. Outra mensagem. Boa tarde, meu amigo Saulo Bernardo. Tudo bem com você? Tudo bem, dona Neia. Gostaria de pedir a você para mandar um abraço para o Carapina. A dona Neia pede para eu mandar, para mim, mandar um abraço para o pessoal que mora no Morro do Carapina. Um abraço para todos os moradores que moram aí no Carapina, viu? Gente querida, gente abençoada que mora aí no Carapina. É um pedido da dona Neia. Obrigado, dona Neia. Outra mensagem, Valber. Boa tarde, Saulo. Deus abençoe todos vocês. Aí do Balanço Geral, mando um abraço para o meu amigo Diego, do bairro de Lourdes. Ele é despachante e hoje é aniversário dele, do Diego. Valeu, tamo junto. Fica com Deus. Alex Barros escreveu essa mensagem. Ô, Diego, um abraço para você, viu? Feliz aniversário. Deus abençoe que essa data se repita por muitos anos. É um pedido do seu amigo Alex Barros. Muito obrigado pela mensagem, Alex. Outra mensagem. Oi, Saulo. Boa tarde. Sou a Neuza, do bairro de Lourdes. Mando um abraço para o meu filho Pedro, que fez 13 anos ontem. O dia foi todo dele. Felicidades, meu amor. Te amamos muito, diz a dona Neuza, para o filho Pedro. Comemoramos no sábado, mas o aniversário dele foi ontem. Dona Neuza Carvalho. Obrigado, dona Neuza, pela mensagem. Ô, Pedro, olha o Pedro aí. Mostrou aí? Olha o Pedro aí, ó. Comemorando 13 anos. Ontem o aniversário foi no sábado. Pedro, 13 anos. Um abraço para você, viu? Um abraço. Felicidades que essa data se repita por muitos anos. É o desejo de todos nós aqui do Balanço Geral e também da sua querida mãe, a dona Neuza.